E agora a gente vai acompanhar uma reportagem que o Flávio Veras preparou falando do crescimento econômico e suas expectativas. Vamos conferir. Três Lagoas comemorou nesta semana seu aniversário de 107 anos de emancipação político-administrativa, data marcada por diversas comemorações que relembram a história da cidade como desfile cívico-militar. Porém, passado aniversário, o portal RCN67 perguntou aos Três Lagoenses. Eles esperam que a cidade possa crescer e desenvolver ainda mais nos próximos anos. Resultado, a maioria, 87,50% deles responderam que sim. Pensamento igual ao do técnico de segurança do trabalho Adriano Spinelli Corrêa. Ele afirmou que com a pandemia mais controlada, a cidade tem tudo para voltar a se desenvolver. Porém, tem que melhorar também na infraestrutura. Melhorar? Asfalto. Precisa de mais asfalto. Isso aí precisa. Nós estávamos falando agora sobre questão de asfalto, infraestrutura. Isso aí precisa melhorar. A prefeitura está fazendo, mas precisa de mais. Em relação à economia, emprego, indústrias que possam vir, você acredita que pode vir outras empresas aqui para Três Lagoas? Pode, com certeza. A tendência é essa. Se vender o FN3, como todo mundo está comentando, a tendência é gerar mais emprego e trazer mais empresas para isso. O Zenete Maria de Araújo, que é agente de saúde, espera crescimento econômico, mas também melhoria na área em que atua. Que precisa, tem muita coisa. Por exemplo, eu sou da saúde, né? Da saúde, eu posso falar que a cidade está precisando de mais especialidade, que é o problema nosso aqui de Três Lagoas. As UBS estão atendendo super bem, mas as especialidades ainda estão um pouco defasadas. Eu espero que o prefeito escute isso e melhore mais aqui para a gente. A senhora acredita que também possa aumentar a população, que possa ter mais emprego e atrair pessoas de fora? Como que é uma característica aqui de Três Lagoas? Ah, sim. Quando a gente viaja, a gente escuta muito que a cidade está boa, que o pessoal está sempre vindo para cá, tem mudança. Tem sempre gente mudando para cá pela fama que Três Lagoas pegou, né? Então, que seja feito isso, que seja melhor, cada dia mais. Três Lagoas teve um boom de investimentos econômicos, principalmente nos anos 2000, considerável. Porém, na década passada, tanto na pandemia, esse crescimento estagnou. Porém, os Três Lagoas esperam que esse panorama volte a mudar nos próximos anos. Investimentos esses que atraíram muitos trabalhadores de outras cidades, como, por exemplo, a advogada Yasmin Camila. Apesar de ser Três Lagoense, ela estudou e trabalhou fora da cidade. Porém, em 2011, retornou para Três Lagoas e reestabeleceu novamente residência. Ela espera que a cidade não só cresça no setor empresarial, mas também em políticas socioeconômicas. Sim, eu acho que a cidade tem um potencial enorme, né? Três Lagoas é a terceira maior cidade do Mato Grosso do Sul e tem um potencial enorme. Mas a gente tem que levar em consideração que o crescimento, ele tem que abranger também as pessoas mais necessitadas, né? As pessoas que vivem em situação de rua, que não tem moradia. Não apenas o crescimento dos grandes empresários, mas também da população aqui de Três Lagoas. de Três Lagoas